No Vale do Aço, o Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde de ontem para conter o incêndio em uma área de vegetação. As chamas começaram nas proximidades do bairro Universitários em Coronel Fabriciano. Gisele Ferreira traz os detalhes. Saulo, este incêndio aconteceu em uma área de pastagens no bairro Universitários em Coronel Fabriciano. Os militares iniciaram os trabalhos para combater o fogo direto em uma das frentes do incêndio que propagava para o bairro Nova Tijuca. E após a extinção dessa frente de trabalho, eles direcionaram os focos, aos focos que propagavam sentido ao bairro Caladim. Nesta ocorrência, Saulo, foram empenhadas duas viaturas e um efetivo de sete militares. A estima-se, de acordo com a ocorrência do Corpo de Bombeiros, é que a área queimada é de aproximadamente 15 hectares. Depois que o Corpo de Bombeiros controlou o fogo, eles retornaram ao local para ver se tinha mais foco de incêndio, mas realmente estava tudo controlado, não havia mais nenhum foco. Fica a alerta, né, Saulo, porque a gente está passando por uma onda de calor agora, o clima ainda está seco, que isso sirva aí de alerta para as pessoas evitarem colocar queimadas, até jogarem bituca de cigarro próximo à vegetação, porque pode causar danos graves à vegetação. Saulo? Saulo? Saulo?